Música Música Escuta agora o que eu tenho pra te falar Espere mais um pouco Deus vai te socorrer Sei que está difícil de aguentar esta prova irmão Tenha fé, Deus vai aparecer Música Em tua vida grandes ondas já se levantou O teu barco até parece que vai afundar Você pensa que no mar tu vais perecer Pode crer, Deus vai te socorrer Deus vai te socorrer Você vai ver, virá te ajudar Tu pode crer, hoje Deus te diz assim Eu vou te ajudar E tu vencerás a luta irmão Mesmo que se levante as grandes ondas E pareça que vai te afogar Não caem das árvores folhas Se não houver a ordem Do Senhor Do Senhor Do Senhor Sei que está difícil de aguentar esta situação Já não sente o Senhor Já não sente o Senhor Visitar teu coração Até parece que o Senhor se ausentou de ti Tenha fé Tenha fé, Deus vai te socorrer Tenha fé, Deus vai te socorrer Vaz à igreja e nem sabe nem mais o porquê Deus visita a igreja e menos você Até parece que o Senhor se ausentou de ti Mas saiba, Deus ama você Deus vai te socorrer Você vai ver, virá te ajudar Tu pode crer, hoje Deus te diz assim Eu vou te ajudar E tu vencerás a luta irmãs Mesmo que se levante as grandes ondas E pareça que vai te afogar Não cai da raça Não cai da raça Se não houver a ordem Do Senhor Tu és valente Luta como um soldado irmão Pois a vitória Pois a vitória é certa Por isto o luta irmão Passarás pelo fogo e não te queimarás Nem as águas te afogarão Virgem filha de Sião Virgem filha de Sião Irás resplandecer Como rosa de Sarão Tu vais florescer Perto de ti Perto de ti O Senhor sempre estará Breve no teu reino Gloriosa entrarás Deus vai te socorrer Você vai ver Você vai ver Virar te ajudar Tu pode crer Hoje Deus te diz assim Eu vou te ajudar E tu vencerás A luta irmãs Mesmo que se levante as grandes ondas E pareça E pareça Que vai te afogar Não caia das águas folhas Se não houver a ordem Do Senhor Deus vai te socorrer Você vai ver Virar te ajudar Tu pode crer Tu pode crer Hoje Deus te diz assim Eu vou te ajudar E tu vencerás A luta irmãs Mesmo que se levante as grandes ondas E pareça E pareça Que vai te afogar Não caia das águas folhas Se não houver a ordem Do Senhor Se não Se não Se não Ele é o seguinte Não se lembra Não se lembra Não se lembra Ó É Não se lembra Oh alma, porquê tu choras? Qual é a tua aflição? Oh alma, porquê esta tristeza? Só Deus é a tua libertação Quanta tristeza, quanta angústia Quantas lágrimas vão ao chão? Se a prova é grande A tua vitória também Só Deus te faz o vencedor Oh alma, te alegres Pois Deus agora te consola Deus prova aquele que Ele ama Só Deus é a tua libertação Quanta tristeza, quanta angústia Quantas lágrimas vão ao chão Se a prova é grande A tua vitória também Só Deus te faz o vencedor Só Deus te faz o vencedor Nesta vida reclamei Por não ter um sapato pra calçar Esqueci que neste mundo tão ingrato Esqueci que neste mundo tão ingrato Muitos não têm os pés para andar Eu reclamei ao ver as mãos cheias de calos Da canseira de tanto trabalhar Esqueci que neste mundo tão ingrato Esqueci que neste mundo tão ingrato Muitos não têm as mãos para trabalhar Oh Senhor Oh Senhor, ajuda a contentar-me Lendo a Bíblia esta frase eu encontrei Certo bom, forte e fiel no pouco Sobre o muito eu te colocarei Eu reclamei Eu reclamei ao ver as roupas tão usadas Outras novas eu queria possuir Esqueci que neste mundo tão ingrato Maltrapilhos vivem a sorrir Eu reclamei Eu reclamei ao ver a mesa preparada Nela posta incompleta refeição Esqueci que neste mundo tão ingrato Muitos choram por um pedaço de pão Oh Senhor Oh Senhor, ajuda a contentar-me Lendo a Bíblia esta frase eu encontrei Certo bom, forte e fiel no pouco Sobre o muito eu te colocarei Certo bom, forte e fiel no pouco Sobre o muito eu te colocarei Certo bom, forte e fiel no pouco Sobre o muito eu te colocarei Senhor, eu estou aqui Te clamando pra prova espiritual partir Partir Me lembro Quantas vezes que eu orei E o que tu mandou Mas agora este dom se afastou Manda a onda baixar O meu dom boiar Preciso de ti Manda o vento acalmar O glória subir E a humildade entrar Senhor, continuo a clamar Pelo dom que eu tinha de testemunhar Me lembro quantas obras que eu contei Ao me levantar Ao me levantar Mas agora Nada sinto de contar Manda a onda baixar O meu dom boiar Preciso de ti Manda o vento acalmar Manda o vento acalmar O glória subir E a humildade entrar Manda o vento acalmar Manda o vento acalmar Senhor, mesmo assim vou te falar Os cabelos Os cabelos nunca pensem em cortar E a humildade Manda o vento acalmar É a humildade Preciso de Ti Manda o vento acalmar O glória subir E a humildade entrar Manda a onda baixar O meu dom boiar Preciso de Ti Manda o vento acalmar O glória subir E a humildade entrar O glória subir O glória subir Quando eu venho falar com Jesus No silêncio do meu quarto eu medito De repente aparece um calor É a presença de Deus que eu sinto E confesso tudo ao Senhor Implorando que intercedas por mim Que alivia a minha dor Não me deixe sofrer tanto assim Só em Jesus confiarei Só nele esperarei Que me ajude e me dê a sua mão Só em Jesus confiarei Só nele esperarei Que me ajude e me dê a sua mão Eu te amo e me dê a sua mão É a sua mão E não é a sua mão Que me ajude e me dê a sua mão E confesso tudo ao Senhor Implorando que intercedas por mim Que alivia a minha dor Não me deixe sofrer tanto assim Só em Jesus confiarei Só nele esperarei Que me ajude e me dê a sua mão Só em Jesus confiarei Só nele esperarei Que me ajude e me dê a sua mão Há sempre alguém Que não provou O grande amor Do meu Senhor Porém eu sei Bem certo estou Que Ele está sempre ao meu redor Para me guiar Ao meu redor Deus sempre está Ao meu redor Para me guiar Com o teu amor Com o teu amor Tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Para me guiar Não sei dizer Não sei dizer O que senti O que senti Quando Jesus Ele está sempre ao meu redor Para me guiar Para me guiar Com o teu amor Com o teu amor Tão puro e bom Tão puro e bom Tão puro e bom Posso perder Posso perder Posso perder Poder Pode, meu Pai Me abandonar Me abandonar Que Ele está sempre ao meu redor Que Ele está sempre ao meu redor Para me guiar Ao meu redor Deus sempre está Deus sempre está Ao meu redor Ao meu redor Ao meu redor Para me guiar Ao meu redor Para me guiar Com o teu amor Com o teu amor Com o teu amor Tão puro e bom Tão puro e bom Tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Para me guiar Para me guiar Se como um pássaro Eu pudesse voar Voaria aos céus Para não mais voltar Para não mais voltar Aqui no mundo Se como um pássaro Sei que sofrerei Sei que sofrerei Sei que sofrerei Sei que só ali Muito feliz Como um pássaro Eu pudesse voar Se como um pássaro Eu pudesse voar Pra não mais voltar Aqui no mundo Sei que sofrerei Sei que só ali Muito feliz serei Não sei porquê Tu permite, Senhor Que tantas lutas Cheguem até a mim Só uma coisa Eu te peço, Senhor Não me abandones Na hora da dor Se como um pássaro Eu pudesse voar Voaria aos céus Pra não mais voltar Aqui no mundo Sei que sofrerei Sei que só ali Muito feliz serei Sei que só ali Cansar de estar Às vezes, o nosso clamor é de muita aflição, como foi naquele dia em que Davi clamou, Elevo os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, tem prova na vida do homem, Da mulher de Deus, que tira a sua certeza, a sua esperança e a sua fé, E neste momento, o homem e a mulher olha para os céus e diz, Ah, se eu tivesse asas, como tem os pássaros, eu voaria para bem alto, Quem sabe, se tivesse forças, chegar até o trono do Deus vivo, E ali estar, junto aos anjos, louvando, glorificando a Deus, Porque aqui, é sofrimento, é luta, é tanta angústia, Mas eu sei, que se eu for firme, firme, na palavra de Deus, Um dia, eu verei a face de Deus, como ela é, Se eu tivesse asas para voar, voaria para bem alto, para bem longe, Para se esquecer deste mundo, de tantas lutas, de tantas provas, Mas uma coisa é certa, se eu guardar, a palavra de Deus, Vencer todas as coisas, que vem para nos tirar, a fé, a esperança, Um dia, ali, no reino de Deus, muito feliz, eu serei. Amém. 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 Senta aqui, do meu lado, irmão, vamos conversar, Porque estás desanimado Com vontade de parar Deus tem me revelado Que você está sofrendo O alma está gemendo Cansada de chorar Não precisa mais chorar Deus te abraçará E tu cantarás Aí no teu coração Hoje Deus te selará Em linguagens falará Ah, e a vitória tu terás A vitória tu terás Perguntaste ao Senhor Perguntaste ao Senhor Onde foi que eu errei? Onde foi que tu errou? Onde foi que eu peguei? Onde foi que tu pegou? Pra que eu sofra tanto assim? Pra você sofrer assim Perguntaste ao Senhor Perguntaste ao Senhor Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Senhor, tenha dó de mim Senhor, tenha dó de mim E atenda o meu clamor Atenda o meu clamor Não precisa mais chorar Deus te abraçará E tu cantarás Aí no teu coração Aí no teu coração Hoje Deus te selará Em linguagem o falará Ah, e a vitória terás Não precisa mais chorar Não precisa mais chorar Deus te abraçará E tu cantarás Aí no teu coração Hoje Deus te selará Em linguagens falará Ah, e a vitória tu terás Ah, e a vitória tu terás Qual passarinho Dentro de uma gaiola Tu se encontras nesta prova Oh, meu querido irmão E nesta prova Nada disto te importa Deus vai te abrir as portas Você vai ter que voar Oh, bate os outros Bate firme, bate forte Vai pro sul Vai pro norte Vai aonde Deus quiser Antiga noite Tu mandava onde queria Hoje é Deus quem te guia Foi aonde Deus manda Se lá de dentro Tu olhavas para fora Esperando uma vitória Esperando uma vitória Que virá em tuas mãos Te lembras, moço Te lembras, moço Quando oravas tristemente Deus já te fez valente Deus já te fez valente Deus já te fez valente Está na hora de lutar Oh, bate as altas Bate firme, bate forte Vai pro sul Vai pro norte Vai pro norte Vai aonde Deus quiser Antigamente Tu mandava onde queria Hoje é Deus quem te guia Vai aonde Deus manda Oh, bate as altas Bate firme, bate forte Vai pro norte Vai pro norte Vai pro norte Vai aonde Deus quiser Antigamente Tu mandava onde querias Hoje é Deus quem te guia Vai aonde Deus manda A melhor oração é o amar A melhor oração é o amar Se não sabes amar Tu precisas orar A melhor oração é o amar Mesmo que minha fé Faça as montes mover E a fúria do mar E a fúria do mar se acalmar Sem a fé que Jesus ao seu povo ensinou Nada vale a fé sem amor Meu Senhor Meu Senhor, eu já posso orar Meu Senhor, eu já posso orar A melhor oração é o amar 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 Tentando ocultar A angústia da alma A vontade de chorar A melhor oração é o amar Mostrando alegria Mostrando alegria Ao invés da aflição Que está no profundo O amor Do teu coração Do teu coração Não quer que ninguém Te veja ou pedir Não quer que ninguém Vem, te beija a ignorar Não quero subir Vem, tua dor te pedir Não quero que ninguém Te beija a chorar Percebem tua casa Teus caros irmãos E ninguém percebe Vem, a tua aflição Se alegra no dom Que Deus te emprestou Mas na tua tristeza Ninguém te ajudou Agora ouça bem Deus vai te falar Eu sou teu amigo Não vou te deixar Consolo, palma Te dou minha paz Te faço mais quente Te arrago do chão Agora ouça bem Deus vai te falar Eu sou teu amigo Não vou te deixar Consolo, palma Te dou minha paz Te faço mais quente Te arrago do chão Meu irmão, se você está sofrendo A prova é minha paz E não te deixa Se alegrar O tempo passa E a alegria Se atravando E o amor Já começa a esfriar Creia Creia A prova não derrota O valente Deus vai provar No inferno Que tu é crente E que ninguém Jamais irá Te derrubar As orações Que tu tens Participado Tens ouvidos Que o Senhor Vai operar Em muitas telas A perseguição Foi grande Mas Deus garante Mas Deus garante E a palavra Cumprirás Creia A prova não derrota O valente Deus vai provar Pro inferno Que tu és crente E que ninguém Jamais irá Te derrubar Ainda que estejam Te acusando De tantas coisas Que nunca Poderão provar Fica em paz Pois o Senhor Dará vitória A tua causa Ele justificará Creia Creia A prova não derrota O valente Deus vai provar Pro inferno Que tu és crente E que ninguém Jamais irá Te derrubar Creia O Senhor O Senhor Vai levantar Tua cabeça O importante É tu sentir Sua presença E saber Que Deus contigo Ainda está Tua cabeça 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 Amém.